Faz oito anos do governo Paulo Campos que a SPS está parada e é um transtorno aqui dia de feira. Ele não oferece nada, o que ele oferece é imposto. É o imposto mais caro que tem de IPVA é o da gente. O governador de Pernambuco, pra mim, nunca teve o governo. O que está faltando é a responsabilidade que ele não tem. Porque isso aqui hoje só está faltando só o encostamento. E eles não vão terminar por conta que isso terminou a serra aqui e aí parou. É uma falta de respeito muito grande, não só por mim, pra nossa classe. Pro suriço que vem, pelo comprador que vem aqui pro polo de confecção. Ele só tem uma coisa que ele faz, ele faz uma maquiagem. A hora da mudança é essa e eu acredito se Miguel chegar lá, que com fé em Jesus, se ele vai chegar, vai mudar a história de Pernambuco.